Pois é, nós estamos aí diante de um impasse, de um problema. Nós aprovamos a lei aqui no plenário da Câmara, o prefeito imediatamente sancionou a lei que diz que os caixas eletrônicos têm que contar com alguma segurança que proteja o cidadão ao utilizar esse caixa eletrônico. Só que o banco não vai fazer, disse que não vai fazer. Ora, bolas, esse país não diz que somos todos iguais perante a lei? Não é assim que diz? Mas os bancos não vão fazer. O Alckmin lançou agora controle de dinamite. Vai controlar dinamite. Não controla armas. Os bandidos estão armados. Como é que vai controlar dinamite? E vão colocar câmeras. Já tem algumas câmeras. O que tem que ter é um guarda armado numa cabine blindada. Uma cabine blindada e com um dispositivo que acione a polícia quando o bandido entrar para colocar o chupa-cabra. Quando o ladrão entrar para render as pessoas dentro do caixa eletrônico. Por quê? Porque é o guarda armado que vai verificar o que está acontecendo. E de dentro da cabine blindada ele vai, então, acionar a polícia. Porque ele não vai também bater de frente com meia dúzia de bandidos armados, fortemente armados. Este é um pontapé inicial. A lei está vigendo. E a sanção para quem não cumpre a lei. Esta lei aprovada aqui, além das multas, vencidas a etapa das multas, vem a suspensão do Alvará. E o prefeito tem que cumprir isso. Quem tem o poder de polícia, de fazer cumprir a lei, é o prefeito. Então, nós vamos, estamos questionando o prefeito através de um requerimento para saber quando que vai suspender o Alvará dos bancos que não estão cumprindo a legislação vigente no nosso município. Essa é a questão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.